Música O Entre Nós Diálogos da Psicologia da TV CFP está no ar. Este é o espaço de diálogo do Conselho Federal com toda a sociedade. Não deixe de participar, sugira temas, mande críticas ou sugestões. O programa é feito e pensado para você. Então fique com a gente porque começa agora o programa Entre Nós Diálogos da Psicologia. Música Hoje eu recebo psicólogo, professor associado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e coordenador de projeto junto à Universidade Nacional del Mar del Plata para o fortalecimento da pós-graduação Brasil-Argentina e também coordenador da Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica do CFP, João Carlos Alquieri. Vamos conversar com ele sobre avaliação psicológica. João, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Entre Nós. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Vamos começar falando o que é avaliação no contexto da psicologia. A avaliação psicológica, como nós denominamos, é um processo de conhecimento. Ou seja, nós buscamos informações sobre determinadas demandas formuladas. Quer seja por um pai ou por um professor sobre o rendimento escolar do seu filho, quer seja por um juiz em relação a um processo em questão. Então, nós buscamos, fornecendo informações, ter uma tomada de decisão sobre as características psicológicas do avaliando. Que tipos de avaliações os psicólogos e psicólogas podem fazer? Nós temos habilitação de desenvolver avaliações no âmbito psicológico num contexto mais ampliado. Ou seja, nós podemos fazer tanto avaliações de características clínicas espontâneas ou de encaminhamento, quanto também avaliações compulsórias, como denominamos, para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, para o manuseio de armas, para cirurgias, etc. E os psicólogos, como eles fazem para conhecer um pouco mais e utilizar essa avaliação? O processo de avaliação é inerente ao processo de entendimento do comportamento. Então, tanto no processo de formação universitária, quanto posterior à formação universitária, o profissional sempre tem à disposição uma série de recursos, inclusive cursos de curta duração, processos de aprendizado, enfim. Ele vai, ao momento que segue o seu desenvolvimento, incrementar a sua expertise. João, qual a importância da avaliação psicológica? É um processo que nos permite entender diversos aspectos do comportamento de uma pessoa, desde os pontos de vista cognitivos, como pensa, dificuldades de organização de ideias, de cálculo, de memória, até processos decisionais mais amplos do ponto de vista social. Por exemplo, carteira de motorista, uso e manejo de armas, possibilidade de fazer uma cirurgia como a bariátrica, transexualização, enfim. São várias situações que a avaliação psicológica permite ofertar indicadores para uma tomada de decisão. Dessas áreas, quais são as mais específicas e as mais obrigatórias? Isso. Nós temos avaliações chamadas de compulsórias. São avaliações que legalmente se mostram estruturadas. Então, no Brasil, para se obter uma carteira de habilitação, há, obrigatoriamente, a necessidade de fazer, dentre outros processos, avaliação psicológica. Aqui, o indivíduo é verificado do ponto de vista das suas características cognitivas, da possibilidade de ter algum tipo de alteração psicopatológica e dessas características serem mais efetivas diante da exigência da direção. Depois dessa avaliação, o candidato, por exemplo, a carteira, ele pode não passar pela avaliação e isso, consequentemente, atravessa o processo? Uma vez que ele tenha feito a avaliação e o sistema legal, o caso não mude, ele pode fazer uma reavaliação quando solicitar uma mudança do nível da carteira de habilitação. Por exemplo, de amador para profissional. Vamos agora ver uma matéria sobre o assunto. Testes e avaliações estão presentes no dia a dia de toda pessoa. Para muitos, esses instrumentos são temidos ou mesmo antipatizados. Mas a avaliação psicológica é um importante instrumento para os profissionais da psicologia. Os testes, de um modo geral, como instrumentos do psicólogo em sua prática profissional, eles são utilizados para avaliar, por um lado, as condições de personalidade, em termos de afetividade, sentimento, e por outros, testes de inteligência e testes de aptidões específicas. O professor Cícero Vaz sabe bem como funciona. Ele foi o responsável pela tradução do país do Z-Test, uma técnica de avaliação da personalidade. O Z-Test, técnica de Zulliger, construído por um psicólogo suíço, ele se baseia numa outra técnica, num outro método muito conhecido no mundo inteiro, e de uso do psicólogo em quase todo o mundo e aqui no Brasil, para aplicação coletiva, bastante usado e para recursos humanos. Engana-se quem pensa que qualquer profissional de psicologia possa sair aplicando um teste ou criando uma avaliação. Desde 2003, a comissão consultiva do CFP criou o SATEPSE, um sistema de avaliação dos testes psicológicos criado e alimentado pelo CFP, que divulga os resultados dos testes à comunidade de psicólogos e psicólogas. No site, é possível saber quais testes estão favoráveis para o uso profissional. Pode-se consultar também os testes psicológicos de uso privativo às psicólogas e aos psicólogos. Desde o início do ano, o CFP tem se reunido para discutir as necessidades de alterações e melhorias sobre a estrutura dos testes e sua descrição teórica, bem como aspectos normativos. A comissão está em uma fase de um tanto quanto especificação de conceito, de uma certa organização, em que nível conceitual nós nos apresentamos hoje, até, de certa maneira, uma verificação internacional de como esses documentos são utilizados, de que maneira, com qual tipo de repercussão na decisão, para que tipo de decisão. Então, são estudos bastante, no meu modo de entender, bastante sólidos, para oferecer algo um pouco mais robusto, que sirva a decisão dos conselhos, que sirva a comunidade em formas positivas. Nós sabemos também que os próprios conselhos regionais, muitos deles têm comissão de avaliação psicológica, e que eles, internamente, em suas respectivas regiões, estão produzindo, lidam com esse material dia a dia, e pelo que nós sabemos, eles têm comissões de avaliação que até já propuseram algumas coisas mais específicas. Então, o ideal seria que a gente fazia um encontro de contas, como a gente chama, fazer com que esses cenários regionais, e o cenário que o Conselho Federal está estudando, a gente se encontre em algum momento, e, obviamente, chegam alguns acordos resultantes desses vários estados da arte. João, vamos falar agora um pouco sobre a diferença entre as avaliações e os testes psicológicos. Testes psicológicos são instrumentos que nós utilizamos para maximizar a obtenção de informações. Então, por exemplo, um teste de inteligência. Um teste de inteligência, ele nos permite entender um processo de pensamento, e, a partir desse entendimento, nós damos uma métrica, ou seja, nós temos uma pontuação sobre ele. A partir dessa pontuação, podemos estabelecer um valor dele. Uma inteligência média, uma inteligência média superior, uma inteligência superior à quantidade de indivíduos que participou na confecção das normas desse instrumento. Agora, antes de você passar essa conclusão, voltando um pouquinho na questão do teste psicológico, houve uma época que os adolescentes, os pré-vestibulandos, usavam muito a questão do teste psicológico para ter uma definição de carreira, saber se ele estava no caminho certo. Como é que você avalia esse processo? Hoje mudou ou continua assim? Não, continua muito. Continua bastante ainda a procura sobre esse aspecto. A chamada orientação profissional. Hoje, eleição de carreira. Então, existe sim ainda uma preocupação por parte dos pais, de familiares, no que diz respeito a uma sequência de carreira para o jovem. Uma vez que o sistema de vestibular já tenha modificado, mas a eleição de qual seria a área ainda é e tem amparo na avaliação pela orientação profissional. Agora, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a avaliação, com a diferença do teste. Como é que a gente poderia exemplificar isso mais claramente para as pessoas? Eu posso ter o uso de um instrumento para tomar uma decisão sobre características cognitivas de uma pessoa. Mudando o exemplo, pensando agora numa pessoa idosa que tenha dificuldades de memória. Posso utilizar um instrumento psicológico como um teste de memória para verificar a quantidade de acertos ou de erros na memória a partir de um valor estabelecido. Então, tendo um ponto de corte que abaixo de 10 questões teria prejuízo de memória, se ele acertar mais do que 10 questões, posso inferir que não há um prejuízo maior de memória. Como fazer isso? Isso. Isso é a medida do instrumento. A medida do instrumento me dá o valor, pelo valor dos pontos. No entanto, eu vou tomar uma decisão estabelecendo relações com outros fatores. Isso tem uma técnica, tem um processo todo que o profissional tem que fazer? Sim, sim. Por isso que nós chamamos processo avaliativo. O processo de avaliação psicológica é um procedimento que requer uma série de informações desde o desenvolvimento do indivíduo, do ponto de vista histórico, as características atuais, como história clínica, e dificuldades dentro dessas habilidades dele. A partir daí, o psicólogo toma decisões. Inclusive, há casos que nós desconsideramos valores de instrumentos psicológicos, uma vez que tenhamos um entendimento maior, macro, sobre as dificuldades do cliente ou o seu potencial de habilidades. Essas avaliações são sempre feitas particularmente por um psicólogo ou, às vezes, por um grupo de psicólogos? Sim. Dependendo do caso, pode ser de uma equipe de psicólogos. Então, cada um tem uma determinada expertise e vai fazer o seu ponto de avaliação sobre isso. Que tipo de casos seriam esses? Casos de juntas, como, por exemplo, de verificação de características cognitivas, de grandes instituições. Então, em instituições hospitalares, é comum ter grupos de psicólogos. Alguns são mais espertos em uma determinada área. Outros têm mais expertise em outras áreas. Então, vai se desenvolvendo o processo avaliativo a partir dessas características. Entrando um pouco nessa área das avaliações aí, de grupos e até instituições, eu gostaria de saber pelo seguinte. O profissional que trabalha em uma grande empresa, ele pode passar por uma avaliação a pedido, por exemplo, da chefia ou da empresa em si? Os funcionários podem passar por uma avaliação? Se for uma avaliação de desenvolvimento de habilidades e competências, seria interessante. Uma vez que se pode entender o processo de aquisição de novas capacidades do colaborador. Mas se fosse um processo, ou melhor, se for um processo de avaliação psicológica, de cunho seletivo, ou mesmo para se fazer uma promoção, não seria recomendado. Não seria recomendado, porque o profissional já está em atividade. Ele já tem um perfil que atendeu no ingresso da empresa. E não poderia ser o próprio psicólogo da empresa, por exemplo, que poderia fazer essa avaliação? Acaso, se o desenvolvimento de competências e habilidades num processo instrucional, pode sim, tem um perfil. Mas acaso, por exemplo, se há necessidade de um atendimento por uma indicação clínica ou dificuldade mesmo do colaborador junto à empresa, Muitos colegas preferem encaminhar o colaborador a um ou outro profissional fora da empresa para que os papéis não fiquem misturados ou comprometidos. Bom, para encerrar, João Carlos, eu gostaria da sua opinião. Quais são os principais desafios da psicologia brasileira sobre a avaliação psicológica? Nós temos alguns bons desafios já antevistos no horizonte e um deles, com certeza, está no processo de formação continuada. Cada vez mais, pela transformação da sociedade, as exigências sociais, a possibilidade de novos instrumentos, teorias cada vez mais robustas e análise de dados sobre esses indicadores... Existe uma dificuldade nessa análise de dados aí? Não, não, não. Mas isso vai se complexificando. É um processo. E uma vez que se complexifica, o profissional acaba tendo necessidade maior do que aquela básica que teve no seu processo de formação universitária. Então, a formação continuada vai ser uma grande tonalidade no que diz respeito ao desenvolvimento de processos aqui na psicologia. João, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Entre Nós. Muito obrigado. Eu agradeço. Bom, o nosso bate-papo sobre avaliação psicológica termina aqui. Mas você pode e deve acessar o nosso programa quantas vezes quiser, aqui mesmo na página do CFP. Não se esqueça que este espaço é seu também. Envie sugestões de temas, dicas e eventos do setor em sua região pelo e-mail ProgramaEntreNós, arroba cfp.org.br Acesse também o nosso canal no YouTube e fique atento às novidades na nossa página do Facebook. Convide os colegas e amigos, clientes, para conhecerem e compartilharem um novo meio de comunicar. E lembre-se, a psicologia tem um conselho para você. E é federal. Legenda Adriana Zanotto